Agora são oito horas doze minutos. Entrevista. O Rádio Livre conversa agora com o deputado federal Rubens Ottoni. Deputado Rubens Ottoni é deputado pelo PT aqui do estado de Goiás e nós vamos falar com ele sobre os trabalhos do Congresso Nacional neste ano de dois mil e dezenove com especial atenção para a proposta de reforma da Previdência. Deputado Rubens Ottoni, bom dia. Bom dia, Edmilson, bom dia a todos os ouvintes da Difusora, no Rádio Livre, uma satisfação poder participar com vocês. Prazer é nosso. Deputado, a Comissão de Constituição e Justiça, na avaliação do senhor, vota nesta semana a proposta que recebeu do governo federal de reforma da Previdência? É possível que sim, é possível que nesta semana vota o debate na Comissão de Constituição e Justiça para que ela possa avançar para discutir mérito. É bom dizer que na Comissão de Constituição e Justiça está em jogo apenas a admissibilidade, que a proposta será admitida ou não. Se a proposta não for admitida, morre o assunto na Comissão de Constituição e Justiça. Se a Comissão de Constituição e Justiça aprovar a sua admissão, aí é que se instala uma comissão especial que terá o objetivo nos próximos setenta dias, por aí, de analisar realmente o mérito daquilo que é apresentado pelo governo Bolsonaro para a Previdência do nosso país. Mas o próprio governo, deputado, está dizendo que pode aceitar o que alguns deputados chamados Centrão quer fazer, deixar fazer alteração no texto da proposta de reforma da Previdência na própria Comissão de Constituição e Justiça, tirando o BPP, tirando a aposentadoria rural lá mesmo na Comissão de Constituição e Justiça. É porque essa proposta do governo ela é tão absurda, Edmilson, é tão absurda que nem os membros, aqueles defensores do governo, têm coragem de defendê-la. E é uma proposta que é inconstitucional. Ela não poderia ser admitida de maneira nenhuma. Nós vamos votar contra a sua admissão porque ela fere a nossa Constituição. A Constituição, ela prevê, no artigo sessenta, quais os requisitos necessários para que uma uma emenda a Constituição, ela seja admitida. E eles não atendem a essa questão. Agora, o governo está tão constrangido e aqueles que defendem o governo estão tão constrangidos que, como você disse, estão propondo, inclusive, mudanças naquilo que já seria mérito da matéria e deveria ser discutido apenas na Comissão Especial. Deputado, e essa informação do jornal Folha de São Paulo, que divulgou nesse final de semana, que pediu para o Ministério da Economia, lá o ministro Paulo Guedes, as suas comissões lá sobre reforma da Previdência, os dados, os estudos que foram feitos para se chegar nessa proposta e o Ministério disse que não, que esses dados, esse estudo, ele é confidencial, ele não vai ser passado para ninguém. Como é que os deputados aceitam isso? Na realidade, a Folha de São Paulo fez um pedido oficial desses dados, a partir da lei da informação, a partir de um questionamento que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, fizemos ao ministro Paulo Guedes, quando ele foi na Comissão de Constituição e Justiça. Quando ele foi na Comissão de Constituição e Justiça, nós pedimos a ele os dados que envasariam a proposta encaminhada pelo governo. Ele não apenas não apresentou, quanto não teve capacidade de argumentação e fez o jogo político, um discurso político e saiu da situação. Na verdade, Edmilson, o governo não sabe o que está propondo. Ele jogou diversas propostas para poder ser discutido no Congresso, mas propostas que não tem envasamento nem do ponto de vista econômico, muito menos do ponto de vista social. Na prática, o governo faz uma propaganda que quer acabar com privilégios, mas acabar com privilégios coisíssima nenhuma, porque se fosse para acabar com privilégios, estaria mexendo nos políticos, no judiciário, nas Forças Armadas, eles estão mexendo no trabalhador rural, no professor, na professora, no idoso carente, na viúva. Aí eles falam, não, mas isso aí é porque a Previdência está quebrada. Ora, se a Previdência estivesse quebrada, eles estariam preocupados em apresentar alguma regra para cobrar dos grandes devedores, para acabar com a sonegação, para evitar as isenções que eles insistem a cada mês apresentar mais isenção no Congresso Nacional. Então, é uma coisa que realmente não tem sentido e esses dados que nós pedimos a eles na Comissão de Constituição e Justiça, foi o que a Folha de São Paulo também pediu e que escancara aquilo que nós já sabemos. O governo é um governo amador, que não tem a capacidade de gestão e que está apresentando uma proposta também sem nenhum embasamento teórico. E nós vamos ter que aguentar quatro anos desse jeito, deputado? Parece que não, parece que não, porque o próprio governo, o que eu vejo em Brasília é que os próprios setores do governo já tentam estudar e preparar o plano B. O que a gente não sabe se o plano B que eles preparam não seria pior do que o que aí está, porque esse pessoal é capaz de tudo. Mas lá em Brasília, o que a gente vê não é a oposição brigando com o governo, é governo brigando com o governo. Tem o grupo que é o grupo da família do Bolsonaro, tem o grupo que é o grupo dos militares que é mais ligado ao vice-moral, tem o grupo que é o do Guedes, que é ligado mais à economia, tem o grupo político que é mais ligado ao ônico e assim vai. E um batendo cabeça com o outro e o país a deriva, porque não tem gestão, não tem unidade de ação. Agora, o problema é que os planos B que eles estão buscando, aí um fala, vai puxar o tapete do Bolsonaro para poder colocar o Mourão como presidente. Já viu que ele está posando aí entrevistas, viagens ao exterior para mostrar que tem uma imagem melhor, que é mais poderada, que é mais flexível, já tentando ocupar o espaço. Mas tem o pessoal do Olavo Carvalho, mais ligado ao Bolsonaro, que não admite de maneira nenhuma. Então, a briga entre eles mesmos. O país entrou realmente num momento delicadíssimo e o que é mais grave, Edmilson, colocando a nossa democracia em risco. Nós estamos vivendo um estado de exceção e o problema desse governo não é só porque é um governo conservador, um governo de direita, de extrema-direita. É um governo que não preza pela democracia e este é o grande risco. Nós estamos correndo. O Rádio Livre está conversando com o deputado federal Rubens Ottoni, deputado do PT aqui do Estado de Goiás. Deputado, a oposição, o Congresso Nacional não está meio mole. Não, nós temos um ministro do meio ambiente que não defende nadinha do meio ambiente. Pelo contrário, ele se posiciona sempre contra tudo que tem no meio ambiente. Nós temos um ministro do Turismo, que é acusado por parlamentares do seu próprio partido, o PSL, de ser, de usar lá o esquema de laranjas para ganhar dinheiro e aí, inclusive, com uma deputada dizendo que foi ameaçada de morte. Não tem caso para impeachment ou nome que se der para ministro, não, deputado? Tem sim. Isso já tem algumas ações já colocadas, inclusive, na Câmara e tem ação também já colocada no STF. Então, já tem ações tomadas em relação a isso. Agora, a grande verdade é que nós temos um governo federal, nós temos um governo Bolsonaro, que ele não preza pelo relacionamento com o poder legislativo, nem com seus pares, nem com aqueles que o apoiaram para a eleição. E isso está sendo visto agora de maneira escancarada na relação com os partidos da chamada base do governo. Agora, nós da oposição, hoje, eu estou trabalhando com afim, tanto é verdade que essa matéria, que é a reforma da Previdência, e eles tinham o objetivo de aprovar na Câmara dos Deputados até o final do mês de maio, nós estamos entrando no mês de maio sem que essa matéria tenha saído ainda da Comissão de Constituição de Justiça. Então, isso significa que não será aprovada nem no primeiro semestre. Então, é porque a oposição está atuando e atuando de maneira forte e aproveitando de todos esses fatos para ajudar a sociedade a entender o que existe dentro da proposta apresentada pelo governo e o que existe por trás dos interesses que o governo tem com essa proposta. Deputado Rubens Autonoma, vou falar um pouquinho aqui sobre Goiás. Como é que o senhor analisa os 100 primeiros dias do governo Ronaldo Caiado? Muito aquém, não há dúvida nenhuma, do que os próprios eleitores do Caiado alardeavam durante a campanha eleitoral. Inclusive, um dos botes da campanha era devolver Goiás para os goianos. E a primeira coisa que o Caiado fez no governo foi justamente ignorar as lideranças políticas de Goiás e montar o governo trazendo lideranças de todos os estados da federação. Tem gente de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, de Rondônia, do Acre, né? E quando foi questionado por isso, a resposta é que ele não está preocupado com se é de um lugar ou de outro, está preocupado com competência. Aí ficou pior ainda, né? Porque será que entre aqueles que o apoiaram aqui em Goiás, não existiria ninguém competente para, por exemplo, coordenar uma Secretaria da Educação? Teria nem um professor numa professora de Goiás que o apoiou, que teria condição de coordenar essa Secretaria? Na área da segurança pública, não haveria ninguém aqui, de todos que o apoiaram, e eu sei que não foram poucos, não haveria ninguém competente para poder coordenar essa área? Então, esse já foi um triste começo, mas não é só isso, né? A gente está vendo que também é um governo muito parecido no perfil com o governo federal, muito do discurso, muito da rede social e muito pouco afeta a gestão, a dar respostas imediatas para os problemas que o Estado enfrenta. Prova disso são as rodovias do Estado, que estão todas acabadas, sem nenhum trabalho de recuperação, relacionamento com os servidores, essa questão de não pagar o salário de dezembro e falar que não tem dinheiro e paga o mês de janeiro, de fevereiro, de março. Então, tudo isso mostra que é um governo que realmente não tem aquele, aquela aptidão pela gestão e isso é lamentável, porque quem é eleito é eleito para fazer a gestão, para governar, para dar respostas aos problemas. Não é para ficar reclamando e não é para ficar justificando com o governo anterior. Mas, deputado, não tem que ter um prazo, assim, para um pouquinho de boa vontade com o governo Caiado, porque ele pegou um Estado ruim. Eu me lembro que o senhor, os membros do PT, criticavam muito os governos anteriores, Marconi Perillo, Zé Eliton, dizendo que a situação do Estado era realmente uma situação falimentar. Não tem que ter um tempo aí para que ele possa mostrar serviço? Ou o senhor não acredita que vai mostrar serviço? Eu sempre acho isso e não é só no governo Caiado, não. É qualquer governo, seja estadual ou federal, eu acho que tem que ter um tempo e era natural que tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Caiado começassem a apresentar as suas dificuldades ali depois do primeiro ano, entrando o segundo ano de governo. O problema é que a incapacidade, ela é tamanha e aquilo que deveria ser começar a vazar lá no segundo ano, não esperou nem o segundo, terceiro mês. E quem fala isso não somos nós da oposição, tanto em Goiás quanto no governo federal. A questão está tão evidente que quem mais explicita esse descontentamento, essa falha, essa incapacidade de questão, são próprios membros que apoiaram o governo, que o ajudaram a eleger. É por isso que está tão evidente e esse debate está sendo feito assim, de uma maneira até prematura, do ponto de vista de dar um tempo para que ele possa se acomodar, porque a incapacidade é tanta e a inabilidade de se relacionar com os fatos, faz com que o problema seja ainda maior. Deputado Rubens Ottoni, vamos falar um pouquinho sobre eleições do ano que vem. O PT vai ter candidato em Goiânia, em Anapos, nas principais cidades aqui do estado de Goiás, ou a prioridade é fazer aliança? Não, com certeza nós teremos a prioridade de lançarmos candidatos nas maiores cidades, na maioria das cidades. Esse trabalho está sendo coordenado pela nossa presidenta do partido do estado de Goiás, professora Cate, que nos apresentou na última eleição como nosso candidato ao governo de Goiás, e ela está andando o estado todo com a executiva estadual, preparando já o partido, fazendo a lição de casa nesse ano de 2019, preparando o partido para que cheguemos nas eleições municipais em condição de termos candidatos a prefeito, a prefeita, vereadores, vereadores, na maioria das cidades, criando as condições necessárias para que o partido dos trabalhadores em Goiás recupere o espaço no legislativo, também no executivo, nas várias regiões do estado. Deputado Rubens Ottoni, obrigado pela participação conosco. Vamos conversando mais, vamos prozeando, para saber o que está acontecendo aí em Brasília, principalmente na Câmara dos Deputados. Grande abraço, deputado. Grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho. Deputado Rubens Ottoni, deputado federal pelo PT em Goiás, conversando com a gente, falando um pouquinho sobre a reforma da Previdência e reafirmando, o PT vai ter candidato nas principais cidades aqui em Goiás, na eleição municipal do ano que vem. Agora, 8 horas 26 minutos. Tchau, tchau.